Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já está tudo preparado, vem que o brego é bom Menina, fica à vontade, entra e faz a festa Meliga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata, meliga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, meliga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Calvão e rosa e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição Que hoje vai rolar Gata, meliga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, meliga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Dançar, pular, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde que a balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde que a balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Calvão e Rossi e você Calvão e Rossi e você Se você te olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde que a balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde que a balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê